Nesta terra tudo ainda é virgem Cada cor é beleza pra se olhar E nesta terra tudo é frágil Cada teoria traz outra verdade Humano, trans-humano, qualquer gênero Movem-se por novos territórios Colorindo todo o horizonte De amores livres e filhos multicores Mas que meraviglia com esta vida Sempre indo e sempre estando aqui Mas que meraviglia a existência É como um trem de felicidade E nesta terra tudo ainda é fértil A incerteza pode frutificar Arranha céus de poesia neoclassica E futuristas pare de ficar E em mezzo a tudo isto cê é o sentire L'essenza stessa de humanidade Em este quadro tridimensionale Tudo se move em plena liberdade Mas que meraviglia que é a vida Sempre indo e sempre estando aqui Mas que meraviglia a existência É como um trem de felicidade Mas que meraviglia este mundo Que viaja e gira sem parar Uma alegria, uma ciranda É como um trem de felicidade Populações, novas fronteiras Gente que chega, gente que parte Imigrações, seres humanos Trazem crianças, moças que amam Mas que meraviglia a existência É como um trem de felicidade Mas que meraviglia a existência É como um trem de felicidade UUHUUM! UUHUUM! UUHUMUUM! UUHURUM! A CIDADE NO BRASIL